Olá meninas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu tô ensinando a fazer esse olho aqui bem maravilhoso, bem poderoso que é um esfumado marsala que é uma cor que fica linda aí no inverno, no outono, né? Super combina e eu tenho certeza que você vai arrasar e sair toda maravilhosa por aí Então junta tudo aí e vamos lá começar Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma fita e fazer aquele truquezinho lá que eu sempre falo que, ó é você pegar e tirar um pouco a cola dela pra não estragar e não tirar a base que você já aplicou ou a pele que você já fez Então eu vou começar aplicando aqui, ó eu ponho abaixo dos meus cílios dos meus cílios normais eu já falo cílios postiços dos meus cílios inferiores e vou aqui, ó, em direção a minha sobrancelha Por quê? Porque isso aqui vai ser uma guia que depois quando eu tirar vai ficar perfeito esse olho aí, eu tenho certeza Ó, tirando um pouco a cola e colocando aqui abaixo Esse é um truquezinho excelente, tá gente? Pra vocês conseguirem fazer aí um olho bem marcado bem lindo Ó E agora sim, vamos começar a pintar este olho Eu vou começar pegando um pincel que esse daqui é o F70 da Sigma e pegando uma cor bem clarinha essa daqui é da paleta Born to Run da Urban Decay tiro o excesso e vou começar iluminando abaixo da minha sobrancelha E agora eu vou pegar esse pincelzinho aqui o 217 da MAC e vou pegar esse tom aqui que é um marrom bem clarinho pra começar a marcar meu côncavo também da paleta Born to Run, tá? E se você não sabe onde é o seu côncavo é aqui, ó esse ossinho então você olha pra baixo quando você olhar pra baixo você olhar pra cima essa marcaçãozinha que tem aqui bem esse marcadinho pra cima é o nosso ossinho que é o nosso côncavo e eu vou pra trás e pra frente marcando ele ó agora vamos começar a colocar cor nisso daqui, né? porque é isso que a gente quer cor então eu vou pegar esse pincelzinho aqui que é pra marcar côncavo da Make B da Boticário e vou começar pegando essa cor aqui, ó que é essa paletinha é da Huda a Ruby Obsessions e vou começar marcando bem aqui a dobrinha do meu côncavo e vou fazer o movimento pra trás e pra frente esfumando toda essa sombra não deixando nada marcado paciência e ó e vai e esfuma agora eu vou voltar com o pincelzinho de esfumar da Make e vou só esfumar aqui em cima pra fazer uma transição do marronzinho que eu coloquei primeiro com essa essa segunda cor aqui mais forte, né? que na verdade é um rosa escuro porque agora eu vou entrar com um marsala maravilhoso então com o mesmo pincelzinho da Make B esse daqui de marcar o côncavo eu vou vir com esse tom aqui que é o marsala bem lindo bem forte e vou começar aqui marcando em cima do meu côncavo também pra trás e pra frente e depois de marcar eu vou vir com o pincelzinho de novo da Make e vou esfumar isso sem dó esfuma tudo pra ficar praticamente uma cor fica uma transição mais bonita na verdade então vocês estão vendo que eu tô vendo desde aqui do cantinho interno do meu olho até aqui na sobrancelha onde tá a minha a fita, né? feito isso eu vou vir com esse pincelzinho aqui que é o A26 da Macrylan vou pegar um marrom escuro que é esse daqui da paleta da Urban Decay a Born to Run ou qualquer marrom escuro que você tiver em casa tiro o excesso e vou colocar só aqui no canto do meu olho porque ele vai começar a fazer o degradê que eu quero quando eu vier com as outras cores só aqui no cantinho mesmo e aqui subindo só um pouquinho ó cantinho e aqui eu dei só uma entradinha só pra igualar as cores e a mesma coisa do outro lado e agora eu vou pegar esse pincelzinho aqui da Sephora que é de precisão pra aplicar sombra um pincel de aplicar sombra vou pegar vou pegar essa paletinha aqui da Mac que é a Smart Paints e vou pegar esse tom marsala aqui com brilho que é um tom muito lindo e vou passar aqui ó no centro do meu olho da minha pálpebra móvel e pra deixar esse canto bem iluminado eu vou vir com esse tom aqui tá vendo? ele é mais iluminado mesmo não sei bem é um cobre vai pra pôr aqui no centro do meu olho e não vai funcionar com esse pincel vou trocar só o pincel aqui vou pegar com esse F70 mesmo da Sigma agora eu vou voltar com aquele pincelzinho da Sephora de aplicar sombra voltar com com esse marsala aqui e arrumar aqui só o cantinho dando uma igualada nas cores e eu achei que ficou muito clarinho aqui a minha parte interna então eu vou colocar esse daqui da paleta da Ruda que é também é praticamente a mesma cor que o outro é praticamente só que ele é mais iluminado e eu segurando aqui querendo mostrar pra vocês foi ótimo ó ele já dá uma corzinha que boa agora eu volto com o pincelzinho da Sephora aqui de aplicar sombra sem pegar nenhum produto só dou uma esfumada aqui entre as duas sombras e pra deixar ainda mais poderoso calma que ainda tem muitas partes poderosas desse olho mas agora vamos fazer um delineadão aqui né porque pede e eu vou passar esse delineador em gel da Oceane Black gente sério esse delineador em gel tá com certeza disparado o meu favorito do momento assim ele é muito bom ele é incrível tem uma pigmentação ótima e eu vou passar com esse pincelzinho aqui o 210 da MAC que é o pincelzinho mais fino que eles tem pra delineado tá e vou começar aqui ó da onde eu comecei o meu marrom eu vou trazendo fazendo um tracinho bem fino bem tranquilo não precisa ser tão fino porque eu vou preencher essa parte de dentro tá na verdade só que precisa ser certinho em cima e vou trazer ele aqui vou fazer esse mesmo traço do outro lado e agora eu vou preencher tudo aqui dentro do delineador e eu vou trazer aqui esse delineado só um pouquinho pra frente aqui do meu olho e antes de terminar a parte de baixo a gente vai tirar aqui o durex olha como fica certinho já o delineado do nosso olho muito lindo né vou só limpar aqui que caiu um pouquinho de produto e vamos terminar esse olho eu vou usar esse lápis aqui que é o da Maybelline de Colossal gel 24 horas e a cor dele é noite de vinho já que estamos fazendo um olho marsala vamos tudo combinar e vou colocar aqui dentro da minha linha d'água e trazer aqui um pouquinho fora frente aos meus cílios e depois de aplicar esse o lápis eu vou vir com um pincel de topo reto esse tom aqui que foi o que a gente passou no centro do nosso do nosso olho né da nossa pálpebra móvel vou passar e vou esfumar essa parte aqui de baixo abaixo dos cílios inferiores e pra finalizar essa parte das sombras e dar um tchan no olho eu vou vir com essa mesma sombra aqui que eu coloquei na parte interna do olho e só aplicar aqui ó no cantinho interno da parte de baixo ó pra tudo se encontrar agora antes da gente passar o rímel eu vou vir com uma esponjinha só dando batidinha aqui pra ter certeza que não vai ficar marcado do durex né a sombra pega um pincel tira toda a sombra que possa ter caído um pincel mais gordinho de pó né volta dando batidinha vou colocar só uma gotinha de base porque o durex mesmo tirando a cola ele dá uma tiradinha do produto gente aí eu só passei um pouquinho só da base ou corretivo e passa por cima assim ó dando batidinhas e agora sim a gente vai caprichar no rímel na máscara de cílios eu poderia colocar uns cílios postiços aqui mas como eu fiz esse delineado bem grande maior assim né bem chamativo eu não quero esconder ele e pra não esconder ele por isso que eu vou passar só três camadas aí de máscara de cílios e é isso esse nosso olho ó fica muito lindo fica sexy marsala é uma cor que eu acho que fica muito bonita no inverno no outono é uma cor muito maravilhosa e vocês estão vendo que ó você nem precisa usar com preto pra ela ficar bonita ou branco você pode pôr uma cor que aí realça também o seu olho e fica muito maravilhoso comenta aqui embaixo qual a cor de esfumado que você mais gosta e dê sugestões qual que você quer que eu faça aqui também porque aí eu faço vocês pedem eu faço e assim que funciona não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito então um beijo e até o próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma